30 anos de história, N automóveis. E o Nedsson gosta de frisar que mais do que bons negócios, aqui você faz grandes amigos, né Nedsson? É verdade, eu sempre digo o seguinte, fazer o que você gosta, você faz com carinho. E aqui a gente faz realmente com carinho. Você vai chegar, vai comprar seu carro, a gente vai brigar por você, vai ter que dar no seu bolso, vai fazer um ótimo negócio, com certeza aqui na N.A. Agora vamos falar de preço, por exemplo. Vou falar desse ponto, um HLX 1.8 2009, completo esse carro, eu vou fazer o seguinte, você vai me dar uma entrada, você vai pagar 48 vezes de R$ 598 ao mês. Olha só, é parcero especial, né? É parcero especial. Vamos falar desse carro aqui também. Esse carro é o seguinte, é um Ciena 2008, completo também, também você vai me dar uma entrada, você vai pagar 48 vezes de R$ 498 ao mês. R$ 498, um carro completo. E para finalizar, Nedsson? Uma Picasso, GR6 automática, com bancos em couro, estado de zero, caro assim, step sem uso. Tá. Você vai me dar uma entrada 48 vezes de R$ 612 ao mês. Vem para cá, nós estamos aonde? Arthur Bernardes, 977, nosso telefone é 3342-9002. Vem para cá, N.A. aqui no Shop Tour. Venha.